E aí galera já, fazer um desafio aqui ó, você tá rolando desafio né, vou pegar essa pipa aqui, vou subir ela sábado um pouco, quem pegar ela cortada, eu vou dar 5 reais, vai chegar assim, pega o cortado, devolveu, vai ganhar 5 reais viu, e leva a pipa também, não vou ficar com ela não, aí é o seguinte, vou escrever nela aqui ó Vale, 5 reais, aí na hora que eu vou guerrear com ela lá, vou fazer um vídeo, e ela vai colocar né, eu guerreando, perdendo, ela vai esperar a molecada pegar, e aqui pegar e vou lá me devolver, e mostrar que pegou ela, ganhei 5 reais, é isso aí, tá bom